Gente, estamos de volta no Facebook do Colégio Platão, mais um papo, mais uma live, hoje recebendo o doutor em Sociologia Tiago Valenciano para a gente falar sobre a política em 2018, um balanço sobre como foi este ano, falar um pouco sobre esse clima político que a gente viveu, afinal, estamos numa escola, estamos num colégio e tratar dos aspectos relacionados à política, a reflexão sobre a sociedade também é um tema muito importante para a educação e para o dia a dia dos nossos alunos e alunas e para as famílias dos nossos alunos e alunas. Então, você que nos acompanha está convidado a assistir, a compartilhar, ainda que você veja esse vídeo num outro momento do seu dia, num outro dia da semana, muita gente às vezes vê uma live que foi realizada como agora, uma quarta-feira, um fim de tarde, às vezes vai ver no sábado, vai ver no domingo, vai ver na semana seguinte, mas olha só, se você achar o papo relevante, fique à vontade para compartilhar. Eu sou o professor Ronaldo, esse é o Tiago e a gente vai trazer essa conversa a partir de agora, mas eu já estou abrindo aqui a live para compartilhar na minha, no meu perfil pessoal, deixa eu compartilhar aqui, mandar um recadinho aqui, olha só, estou, vamos colocar, vamos colocar, vamos colocar aqui, estou ao vivo, tudo bem, estou colocando aqui, estou ao vivo, a página ficou bonita, esse negócio aqui, fundo azul, você de azul, eu de camisa azul, está lindo, está tudo azul, novembro azul, não acredito, Lucas, vou ter que trazer você aqui também, Lucas, nosso gerente de comunicação, também de camiseta azul, olha só, se a gente tivesse combinado, não tinha dado tanto, tanto certo, tão certo, olha só, muito bem, querendo o Tiago, mais um papo com você aqui, satisfação receber você. Bom, boa tarde ou boa noite, bom dia, conforme ocasião, muito bom dia, mas agradeço primeiramente a direção do Platão, em nome do Ronaldo, um vídeo novamente, já estou ficando de casa aqui no Platão, então a gente fica feliz aí, principalmente para falar de política, que é o tema que a gente gosta mais de falar, na verdade. Ah, mas é bom falar de política, o Valdir Pignata está chegando aqui, mandando abraço para você, mandando abraço para a gente, Valdir Pignata, que foi vereador, ocupou a cadeira de prefeito em algumas ocasiões, Valdir, muito obrigado pelo carinho, você é uma pessoa muito especial, muito querido, Valdir é muito querido, na internet, de vez em quando, é um pouco contundente, fica lá bravo, às vezes nos comentários, mas isso faz parte, inclusive, dessa dinâmica que a gente tem vivido, e é justamente sobre essa dinâmica que eu quero começar a conversa. Tiago, me diz uma coisa, nesse universo que a gente está vivendo, 2018, estamos caminhando para o final, a gente está vendo, vivendo um momento de transição política importante, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, está aí trabalhando, anunciando ministro, hoje mesmo já fez isso, mas eu não quero falar especificamente sobre a eleição do presidente eleito, eu quero falar um pouquinho sobre esse clima que tomou conta da gente, porque eu tenho impressão, sei que você é muito jovem, mais jovem do que eu, mas é um grande pesquisador, estudioso, eu pelo tempo que eu estou acompanhando política, eu acompanho desde os meus sete anos, quando nós tivemos a abertura política em 1982, com a eleição para governadores, meu pai sempre foi um homem muito simples, mas que amava a política, né, então eu acompanhei todo o processo eleitoral, com a eleição no Brasil inteiro, de norte a sul de governadores do PMDB, o PMDB naquela eleição dominou o Senado, depois tivemos a eleição do presidente em 89, enfim, mas eu tenho acompanhado um pouco e eu nunca vi um clima tão forte, politicamente falando, inclusive de hostilidade, 2018 foi um ano diferente, não foi? Certamente, por tudo o que aconteceu na política nacional foi um ano diferente, foi o ano em que o ódio imperou na política, mas por que o ódio impera na política? Um pouco da visão que eu tenho é que a gente ainda não está preparado para aquele debate político sadio, a gente fala muito de política no Brasil como se fosse uma grande torcida de futebol, sendo que se eu torço para o São Paulo e você torce para o Palmeiras, Corinthians, Santos ou qualquer outro time, eu não posso, de fato, torcer jamais para o outro time, quer dizer, a gente tem muito essa cultura do futebol, esse sangue latino, essa questão de querer mudar de qualquer forma, enfim, todos esses ingredientes compõem um pouco aquilo que a gente pode chamar de brasileiro. E o brasileiro, de fato, ele torce para o lado dele politicamente e leva isso como se fosse uma paixão, mas a política pode ser uma paixão, mas ela também tem que ter muito respeito, porque diferentemente de uma paixão futebolística, você pode mudar de opinião na política, as pessoas têm direito de mudar de opinião, de achar que errou em determinado momento, que errou em determinado projeto, enfim, que em algum momento aquela ideia que a pessoa tinha não era adequada posteriormente. Então, a gente acabou carregando essas eleições muito em relação ao ódio, por quê? Porque se escolheu um dos lados para torcer e as pessoas começaram a se odiar. Tem muita raiva, né, Tiago? Muita raiva. Se a pessoa, se vamos imaginar aqui, eu escolhi o Haddad, você escolheu o Bolsonaro, talvez em função dessas escolhas, nós nos tornássemos inimigos, deixássemos de participar um do outro lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, e às vezes até uma conversa como essa se tornaria impossível. Impossível. E eu acredito assim, Rolado, que esse clima vai continuar. A ideia é que essa disputa política do Brasil não para, nunca mais... Isso não é bom, mas a única parte boa disso tudo é que as pessoas passaram a discutir política no seu dia a dia. As eleições acabaram, todo mundo falando, ah, agora, no dia seguinte, no final do segundo ano, tinha a gente postando, assim, nas redes sociais. Agora ninguém mais fala de política. Foco na letal. Contrado. A disputa continuou. É verdade. Continuou. As coisas não vão parar e isso por nada é bom, porque trouxe o cidadão para mostrar a ele que a política faz parte do seu dia a dia. Nem que a gente tente colocar alguns valores políticos, que as pessoas têm esses valores, olha, eu sou de direita, sou de esquerda, sou de centro, sou de lado, de cima, de baixo, não interessa muito o posicionamento político, mas foi bom para quê? Para que as pessoas também pudessem sair um pouco da toca, se armar, defender os seus argumentos. E a parte ruim foi essa questão do ódio e da intolerância. A gente está vivendo um tema de muita intolerância na política, em que a diplomacia, ou tentar chegar a um acordo comum, ou tentar discutir algumas situações, não estão sendo mais possíveis. Aí que me preocupa, né? Porque eu acho muito positivo essa imersão das pessoas na temática política. que eu acho muito legal, que as pessoas passem a acompanhar. Isso é importante, porque essa cobrança é necessária para o político também ficar dormindo no ponto, não. Porque o camarada assume o cargo, ele tem que dar conta daquilo para o qual ele foi eleito. Mas o problema é as pessoas se dividirem, as pessoas passarem a se tornar, efetivamente se tornam rivais, né? Isso é muito ruim. Muito ruim. E ruim, porque a partir do momento que você se torna rival do outro, você não quer mais ouvir o que o outro tem a dizer. E nas diferenças que a gente acaba crescendo, né? A política se faz a partir das diferenças, dos campos opostos, enfim, das discussões divergentes daquilo que eu estou acostumado a ouvir. E a partir do momento que você não ouve o outro, ao mesmo tempo você não conhece o argumento dele, e muito menos você aprimora o seu argumento. Então a preocupação minha, o processo político desse ano é justamente essa, de que a gente parou de ouvir as outras pessoas, e as outras pessoas também pararam de falar aquilo que elas têm para falar para a gente. E aí é um processo, inclusive, de silenciamento, né? Porque as pessoas que às vezes têm um pouquinho mais de moderação, né? Ela deixa de falar, deixa de manifestar opinião, porque não quer suscitar um clima ruim. Eu confesso a você, você sempre diz que gosta muito de acompanhar meus textos, enfim, mas eu confesso a você que muitas vezes eu deixo de escrever algumas coisas, e às vezes até de gravar meus boletins que eu gravo para a Band News, né? E para o Novo Tempo, em função do temor, do receio que eu tenho, do embate com as pessoas, e com pessoas que eu gosto, que eu quero bem, e eu não quero isso para as pessoas, eu não quero isso para mim. É muito difícil você ser compreendido na internet, principalmente, porque às vezes você coloca uma palavra com uma tonalidade, na internet ela não tem a entonação da voz, ela não tem aquela conversa pessoal, aquela questão de você conseguir olhar no olho da pessoa e falar, não, veja bem, não era assim, não era isso que eu quis dizer, você às vezes pega uma frase recortada, fora de um contexto, e essa frase cai na boca das pessoas como se fosse a sua verdade. Então, a dificuldade de colocar as opiniões na internet foi exclusiva a sua, minha também. Eu passei quase, quase não, a eleição presidencial inteirinha, sem defender nenhum candidato explicitamente. Na verdade, você, eu achei muito legal, você brincou muito com o Imael, fez campanha com o Imael na internet. A gente tentou fazer isso justamente para quê? Foi uma defesa também que eu encontrei, para não ficar entrando nesses debates pelo mesmo motivo. Muitos amigos que eu tenho respeitados na direita, na esquerda, na extrema direita, na extrema esquerda, enfim, quem trabalha com política sabe que você acaba cultivando a amizade, a política é um espaço muito bom para você fazer amizade, conhecer pessoas, se tornar conhecido, mas, por outro lado, às vezes você deixa a sua opinião de lado para não se tornar um tanto motoássico. Mas o que a internet quer e o que as pessoas querem nesse momento de embate político é justamente a pancadaria. As pessoas querem embate, você está esperando sair sangue. Faça um vídeo e poste no Facebook criticando a presidência da República, o governo do Estado ou o próprio prefeito. Amanhã ou depois, esse vídeo, você vai ter milhares de compartilhamentos de gente dizendo o seguinte, está vendo? Eu falei que o presidente era ruim. Está vendo? Eu falei que a governadora não valia nada. Eu falei que o prefeito não valia nada. Agora, se você coloca um texto elogiando, vai acontecer a mesma coisa. Está vendo? Eu falei que ele era bom. Está vendo? Está vendo? Agora, se você coloca um texto... Você é que você votar aqueles que falam que você é vendido. Exatamente. Aí, se você coloca um texto, às vezes, está passando uma opinião assim, olha, eu acredito que isso aqui está errado, mas poderia melhorar dessa forma, ninguém te respeita. Não faz efeito nenhum. Se você investiu com um sistema político, também não dá em nada. Eu faço isso. Eu falo muito do sistema político do Brasil, dos erros que a gente pode aprimorar na máquina pública, não embato diretamente com ninguém, praticamente, no dia a dia, em relação ao Facebook. E aí, você se torna o incompreendível e, às vezes, você se torna o água com açúcar, aquele que não tem muito uma personalidade. Mas, para mudar o país, primeiro, que é uma cruzada minha desde 2015, quando eu não sei a política brasileira, a gente está tentando programar o Univim, que é um paradidático, vai para 2020, plano de eleições municipais. Eu estou conversando com o professor Rafael, aí, para ver a gente, a gente retoma esse projeto, mantém o projeto. Bacana. Foi um livro muito bom, muito vendido, linguagem simples, direto, todo mundo conseguiu entender. E a ideia desse livro, de aquilo que eu tenho feito desde 2015, é tentar mostrar para as pessoas que, para você mudar a política, não adianta você mudar as pessoas, você precisa entender como que a política está organizada. E aí, você entendendo como ela está organizada, você tira as suas conclusões e muda para melhor e para melhor. As pessoas tomam a iniciativa de saber exatamente qual é o perfil que precisa ser ocupado, que precisa ocupar cada cargo, isso é importante. Olha só, eu quero saber um outro aspecto, a gente fala sobre isso e você citou, inclusive, a internet, que o recorte, às vezes, que a pessoa faz, leva à incompreensão. A internet, de alguma maneira, na sua opinião, Tiago, tem potencializado também essa rivalidade entre as pessoas, você acredita que ela tem, de alguma forma, distorcido os discursos políticos e até mesmo esvaziado o debate em cima de propostas. Porque eu tenho a impressão, posso estar errado, que esse ano a gente conheceu muito pouco a respeito de propostas efetivas para o país. A gente não sabe muito bem o que pode ser feito de ações práticas para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. A gente não sabe. Isso, pelo menos do ponto de vista da esfera macro, da esfera governamental, no aspecto federal, a gente desconhece. Isso vale para qualquer um dos outros candidatos que perderam também. Assim, a gente continua aprimorando esse processo, infelizmente, de não debater propostas. Nas eleições de 2016, aqui, municipais de Santa Marigá, Curitiba, Londrina, nas principais cidades, debateram muito de que lado você estava e pouca das propostas. Alguns candidatos sentaram nesse esforço, mas não teve muito sentido. Em 2018, totalmente. A ação presidencial de 2018 foi uma eleição com dois modelos políticos que todo mundo do fundo sabia o que era, mas os dois candidatos tinham medo de falar. Principalmente os que foram para o segundo turno. E aí, por conta desse clima de intolerância, às vezes você não consegue... Parece que é feio para o político concordar que a proposta do outro é boa. Não é vergonhoso para ninguém. Você pode concordar que o outro modelo deu certo, pode concordar que tais políticas têm dado certo, mas você também pode fazer essa crítica bem fundamentada. Eu acho que é isso que passa um pouco hoje, por essa tentativa de fazer uma política diferente, de mostrar que a crítica pode sim ser bem fundamentada e que você pode dar uma alternativa para a crítica e não somente criticar, por criticar. Ainda que as pessoas infelizmente não queriam isso. Para a gente continuar essa nossa conversa, a gente já está com 15 minutos de papo e a gente tem mais 5 minutinhos. Um aspecto que já vem nos últimos anos sendo questionado, criticado, mas nesse ano se repetiu e talvez de forma ainda mais significativa foram as pesquisas eleitorais. As pesquisas apontavam determinadas candidaturas já eleitas, digamos assim, e quando as urnas foram abertas, os resultados foram totalmente diferentes. Vou citar aqui alguns exemplos que o nosso amigo, nossa amiga que nos acompanha aqui, certamente vai lembrar, vai identificar. No estado do Paraná, nós tínhamos para o Senado, na corrida para o Senado, o senador Roberto Henriqueão tido como eleito, 28%, 27%, 30% em algumas pesquisas e como nós tínhamos duas vagas, os segundos colocados estavam ali 16%, 17% e ele já estava, digamos assim, eleito. O mesmo aconteceu em Minas Gerais com o Dilma Rousseff, a ex-presidente, que também liderava a corrida eleitoral para o Senado. Nós tivemos no Rio de Janeiro a eleição e, na verdade, uma virada espetacular, porque aquele que seria o quarto colocado chegou em primeiro no final do primeiro turno, foi para o segundo e venceu o segundo turno. Bom, são alguns exemplos. O que acontece com a pesquisa eleitoral? E eu pergunto porque você trabalha com pesquisa, inclusive diretamente para alguns nomes durante as campanhas eleitorais. O que efetivamente ocorre com a pesquisa? A pesquisa não é digna de credibilidade ou a pesquisa merece crédito? Merece crédito sim, Rolado. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, que as pessoas não entendem que a pesquisa é um retrato muito daquele momento específico. E a intenção de voto não significa consolidação de voto. Então, assim, ah, Tiago, mas as eleições foram no dia 7 de outubro e tinha pesquisa dos dias 4, 5 e 6? Na virada da noite de sábado para domingo, a pessoa pode mudar o voto dela. Então, alguns detalhes que a gente não olha para a pesquisa é que, normalmente, a televisão, o rádio, o jornal, eles acabam colocando lá somente a internet, acabam somente colocando aquele gráfico estimulado e quem vai levar a eleição. Mas tem algumas perguntas que os institutos de pesquisa fazem, que são importantes, que são as seguintes. Você mudaria o seu voto de alguma maneira? Aí, quando você olha lá, está tudo muito indefinido, muito embolado. Muita gente demonstrando disposição para o voto. Então, talvez uma pergunta dessa seja mais relevante do que a consolidação eleitoral. Por exemplo, nas pesquisas para eleição presidencial, os institutos praticamente estão errados. Por quê? Porque eu voto mais consolidado das pessoas. Quando a gente olhar aquelas perguntas lá, você mudaria o seu voto de alguma forma? Aí, lá, quem votou no Bolsonaro, 90%, de jeito nenhum. Quem votou na Nadal, 90%, de jeito nenhum. Então, quer dizer, você decide o voto mais rápido. Sem falar que essa eleição foi a primeira eleição geral de uma campanha de 45 dias, praticamente 30, né? Porque os 15 primeiros é só para organizar as coisas. E o voto legislativo, principalmente, ele fica sempre em segundo plano. A eleição para o Senado era sempre a última, praticamente, para o eleitor definir, ainda mais quando tem duas vagas. Foi isso que aconteceu no Paraná. Uma virada de última hora do Flávio Arles e do professor Elio Visco. A gente já sentiu um pouco isso dentro do WhatsApp. Muita gente compartilhando correntes, pedindo voto dos dois. E foi ali que o Henrique perdeu a eleição, aquela última virada. E o caso do Rio de Janeiro, quando o eleitor buscou uma opção por mudança, o Romário já vinha numa caída muito grande já nas pesquisas, não é verdade para ninguém, só que o eleitor não enxergava nenhuma mudança. Acabou enxergando o vítice de última hora. O caso da Dilma Rousseff é a mesma coisa. Todo mundo colocava ela enquanto conhecida e ela acabou perdendo de última hora. Então, quer dizer, o caso de São Paulo, que já vinha, vai ser encolado. Então, a pesquisa mostra muito o retrato do momento. Em dois, três dias, ela não tem mais solidariedade nenhuma. E o mais importante da pesquisa é olhar as interlinhas dela. O perfil do eleitorado que você tem, a consolidação do voto, capacidade de rejeição, distribuição geospacial, georreferenciado dos questionários que foram levantados. Tudo isso vai mais do que o voto para espontâneo e estimulado, por exemplo. É, e tem aquele aspecto também, né? Quem você vai votar? Ah, vou votar no fulano de tal. Mas uma coisa é quando eu chego agora, em frente à urna. Para quem realmente eu vou votar? Porque aqui é o momento. Digamos assim, da compra, né? Você sai de casa, não, hoje eu vou comprar uma camisa. Mas você chega na hora, na loja e fala, não, a camisa está muito cara, não está legal. Eu vou estar com uma camiseta mais básica, mais barata. Não vou fazer prestação, não vou arriscar. É, foi o que eu comentei contigo aquele dia na faculdade de Maringá. A ideia é basicamente essa. Saindo de casa para ir ao supermercado, querendo comprar lá um pacote de bolagens e um suco. De repente você volta com a compra do mês. Verdade. Então isso pode acontecer muito. As pessoas, como eu disse, o eleitor está suscetível a mudar de opinião. Mas quando ele vai defender o candidato dele, ele parece que se torna esse eleitor apaixonado, odioso, raivoso e que não quer ouvir o diferente. Então a gente pode mudar de opinião. Mas ainda fica essa ressalva aí de que no fundo a gente quer mudar, mas a gente não quer transparecer que a gente está mudando. Muito bem. Bom, a gente chegou aos 20 minutos, a gente tem mantido mais ou menos esse tempo. Até para que as pessoas possam apreciar melhor o vídeo, curtir, ficar com gostinho de quer mais. Mas tem um outro aspecto que eu quero só para terminar. Você está lançando um novo livro agora, na próxima semana. E o livro contando a história de uma pessoa política da nossa cidade, que foi vereador na década de 70, que foi deputado na década de 80, que foi deputado constituinte, esteve então na Constituição de 1988, que foi secretário de Estado, que é o nosso querido professor Tadeu França. Fala rapidinho para a gente quanto será o lançamento, como vai funcionar e o que tem nesse livro. Rapidinho, o lançamento vai ser na próxima quarta, às 19h30, lá no Lairro Moreira, no aditório lá no Paço Municipal. Todos vocês estão convidados, é um livro biográfico, 320 páginas contando a história do Tadeu França, uma sumidade em Maringá. Uma das poucas biografias políticas que a gente tem sobre a história política da cidade de Maringá. Tem muitos livros históricos, vários professores que falam da história de políticos, mas não uma biografia propriamente dita, acho que é a segunda ou terceira, se não me engano. Então, é basicamente a história do professor Tadeu, contando o momento que ele passou pela UEM com o professor, com o vereador, deputado estadual, deputado federal constituinte, enfim. A história dele, um personagem que saiu da vida pública desde 1993, meio que esquecido, a gente resgatou e fizemos um livro de homenagem para ele. E é uma bela homenagem porque, de fato, foi um grande político e uma pessoa muito decente. Eu acho que, talvez, a grande marca do professor Tadeu França tenha sido a decência, a correção na vida pública. Parabéns, inclusive, por ter tomado a iniciativa de escrever a história do professor Tadeu. A gente que agradece, Ronaldo. E esperamos que todos possam aí curtir o livro, que está bem bacana, da Febem, que foi elaborado cuidadosamente durante um ano e meio. Tiago, valeu! Obrigado mais uma vez pelo convite e a gente, sempre que possível, participa aqui na TV Platão. Tiago Valenciano conversou comigo hoje aqui na TV Platão, nesse espaço que a gente tem na internet, no Facebook do colégio, para prestigiar pessoas, educadores, pensadores, que trazem para todos nós aqui um pouco mais de conhecimento. E você que esteve com a gente, meu convite fica valendo. Você que assistiu um pedacinho, um trechinho, compartilhe nas suas redes pessoais essa conversa, se você gostou. E seja sempre muito bem-vindo ao Facebook, Instagram e YouTube, espaços na rede em que o Platão está presente, acompanhe o dia a dia da nossa escola. Valeu, gente! Obrigado!